Música Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Música 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 Não podemos fechar os olhos para o que vem acontecendo com o Rio Grande do Sul De alguma forma, ajude o próximo Aqui é o Brasil Você chegou pra alegrar o dia Nós somos todos, somos da mesma família Nós somos todos, somos da mesma família Música 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 Música